Amanhã é o dia D de mobilização de combate à dengue e à febre chikungunha. Em todo o país vão ser reforçadas ações de prevenção. Qualquer local que acumule água pode ser criadouro do Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue e também a febre chikungunha. É por isso que o Ministério da Saúde alerta a população para deixar a caixa d'água bem fechada e verificar se pneus, vasos de plantas, garrafas e outras vasilhas não estão acumulando água. Neste sábado, estados e municípios vão fazer mutirões de limpeza e atividades de alerta aos profissionais de saúde para o diagnóstico correto das doenças. Entre janeiro e dezembro de 2014, foram registrados 587.800 casos de dengue em todo o país. Menos que em 2013, ano em que o número chegou a 1.400.000 casos, a redução foi de 59,5%. Já as mortes caíram de 674 para 405, queda de 40%. Para ajudar no combate à dengue e à chikungunha, o governo repassou, em janeiro deste ano, R$ 150 milhões aos estados e municípios. E os sintomas da dengue e da febre chikungunha são parecidos. Febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. A chikungunha mata com menos frequência, mas as dores nas articulações são mais fortes do que em casos de dengue.